Salve galera, Muntum tá fazendo aí uma campanha de incentivo aos criadores de conteúdo, tá bom? Então aí na descrição vai ter o link aí de download do próprio Mobile Legends, tá? Caso você tenha aí algum parente que não joga, algum amigo ou etc, e ele baixar o jogo e criar uma conta com o meu link, eu acabo ganhando ali uma comissãozinha, tá? Então caso você queira me ajudar essa campanha aí, vai até dezembro, tá? Eu agradeço de coração, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, então usa esse link pra baixar o jogo e criar uma conta, que assim você vai me ajudar demais, tá? Então é isso, continue aí pro vídeo. Tokenzinho da box, cara, não gosto dessa box, não gosto dessa box galera, é uma box que eu acho muito fraca, ela é muito cara, tá? Eu tô aqui na Neliel, a Season Resetou, estamos novamente no Épico, e eu vou pegar só o tokenzinho grátis, já resgatei o tokenzinho grátis, tá? Esse token você não precisa recarregar nada, tá galera? E é uma special garantida, tá? Ó, ó, dá um girinho. Especial do pack, essa que é feia, queria ela não, mas é uma skin que eu não tenho. Essa que é feia, não curto, não curto, não curto. Infelizmente, pegamos aí uma skinzinha que eu achei feia. Eu queria ter pegado o lancelote, cara, nem pra Mutuba me mandar do lance, cara, que saco, mano. Vamos lá pra main, que eu vou girar lá agora. Aí galera, ó, a missão aqui é recarregar 250 e gastar 250, né? Como sempre, fazer aquele merchandzinho aí da Smile, tá? Smile é realmente um patrocínio muito, muito importante pro canal, tá? Deixa eu só colocar meu ID aqui e o meu servidor que eu já volto. Bom, tem que dar um merchandzinho aí, tá galera? Smile, tá bom? Vou recarregar aí no site. Eu utilizo moeda Smile pra ter o máximo de desconto possível, tá? 250 diamantes, a recarga que eu recomendo, né? O passe e uma de 10 aqui. Ou 3 passes, se você não tem nenhum, tá? Se você tem poucos passes aí, eu recomendo você recarregar 3. Ele realmente vale muito mais a pena do que a recarga de 10. É que ele tem um limite, tá? Infelizmente ele tem um limite. Mas, ó, recarregar diamante aí vai ser o passezinho. Vou usar uma de Smile, fica 6 reais. E comprei. Já está dentro do jogo, como eu sempre mostro pra vocês. Continuar comprando, né? Aqui agora a de 10, né? Tem um descontinho de 30 centavos. Ah, Rick, mas 30 centavos é muito pouco. Tudo bem, tô te mostrando descontos. Se tu acha muito pouco, aí tudo bem. Como eu compro muito, acaba sendo muito legal, beleza? Então, caso você queira dar o máximo de economizada possível, é moeda Smile. Não tem jeito, tá? Ó, comprei. E já está na minha conta, tá? Então, vocês podem ver aqui que... Ó, o prêmio da recarga foi, tá? O de 250. Aí vocês perguntam, ah, Rick, como é que eu compro moeda Smile? Tu vem aqui, tem que criar um login no site da Smile, tá? É aqui onde está meu mouse. Você tem que criar um login no site da Smile. Aí você vem aqui e dá recharge aqui. E aí tu vai conseguir um saldo de moeda Smile. Você só consegue usar moeda Smile na loja da Smile 1, tá? Então, não coloca 100 conto aqui para jogar o jogo, não. Porque você vai perder esse dinheiro, tá? Então, deixa aí. Recarrega aí. Deixa o dinheiro e usa, tá bom? Beleza? É isso. Vamos voltar aqui, tá? O merchanzinho já foi feito. Vou resgatar aqui. O bom que está tendo dois eventos de recarga, né? Isto é legal. Então, está dando um pouquinho de cristal de aurora. Para mim, que pega colector, é ótimo, tá? E, caralho, completei o aspirante. Nem sabia que eu ia completar, mas já tenho tudo, né? O que eu pego aqui? Vou pegar esse... Desse fragmento de skin raro. Não tem mais nada para pegar. Já tenho tudo, né? Vou pegar isso aqui. É... E vamos lá, né? Obtenha uma skin especial gratuitamente. Sim, é gratuito, tá, galera? Aqui eu preciso... Olha. Olha só, olha só. Olha só. Eu preciso gastar 250 diamantes. Né? Recarregar e gastar 250 diamantes. Eu... Vou dar uma riscadinha na box. Eu vou dar uma riscadinha... Aqui teve o de recarregar, né? Legal. Então, eu ganho mais um pouco de pontos do baú. Né? Eu vou dar uma riscadinha no evento, cara. Ah, esse evento é muito ruim, Henrique. Você acabou de falar que é muito ruim. É muito ruim. É um lixo, tá? Mas eu vou dar uma riscadinha. Por que não, né? Por que não dar uma riscadinha? Vamos dar um giro de um aqui. Vamos começar com o épico, porque... É provável que venha skin básica aqui, tá? E aqui é uma special garantida. Então, vamos lá. Ó... Um girinho, um girinho. Com desconto. É o primeiro giro é com desconto. Vem skin básica, como eu disse. É uma skin que eu já tinha. Triste, triste, triste. Como eu disse, essa box, ela é ruim. E eu vou fazer um daqui... Aqui vai vir a special, tá, galera? Aqui vai vir a special. O que é que é a special que eu vou ganhar? Vai ser repetida? Veio a Christmas da Eudora. Eu não tinha uma Christmas. Tá ótimo. Foi muito bom, cara. Não tinha ela. É mais pra colecionar. Não usa a Eudora. Queria a do Lancelot. Queria a do Lancelot. Então, o primeiro giro é sempre garantido o special, tá? Então, vamos resgatar tudo aqui. Esse de jogar uma partida não precisa, tá, galera? Eu posso vir aqui e resgatar dois tokens. E um azul. E aí, nós temos mais três chances. Três chances, três chances. Ó... Uh... Uh... Baby, baby! Duas Christmas! A caixa elite é braba! A ca... Vazou! Vazou! A caixa elite é... Braba, filho. Não tem jeito! Não tem jeito! A caixa elite é braba, tá? Mais uma skin Christmas aí. Brabo, tá? A caixa elite é a braba, fã. Porra... A caixa época toda brocha. Toda brocha fudida. Ganhei duas Christmas aqui na caixa elite. Eu não tenho skin Christmas, velho. Só a do Harit. Olha isso! Eu não tenho, mano. As duas primeiras Christmas sem ser a do Harit que eu pego, cara. Eu queria a do Lancelot. A do Lancelot e a do Cloud. Mas eu já tô feliz. Já tô feliz. Aquelas duas skins que eu não tenho, né? E temos mais dois tokens. Vamos lá. O primeiro. Roxo. Meu Deus! O... Que? Mutumba! Tu me deu uma época de roleta, Mutumba! What the fuck? What the... Meu Deus! Meu Deus! Mutumba! Mutumba! Que isso? Que isso, cara? Oxi, velho! Cara, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho todas as épicas. Eu tenho todas as épicas. Menos a do Uranus e a do Roger. Eu não acredito. Mutumba! Eu disse que o evento é um lixo, que é uma bosta! Mas não precisa jogar na minha cara! Quer dizer, precisa sim. Pode jogar mais. Eu não ligo. Pode me provar que a box é boa? Não é, não. Chat, não é. Caralho, que sorte! Caralho, que sorte, mano! Na moral, velho! Que sorte, mano! Vamos mais um aqui! Mano do céu, cara! Aí vem uma básica. Tudo bem, hein? Conta marcada é foda! Conta marcada é foda! Mano, eu tenho só 30 pontos. Eu até... Sabe qual que é o problema, galera? Eu até faria um giro de 5 aqui. Só para... Pelo entretenimento? Vocês querem, né? Vocês querem o de 5, né? Pelo entretenimento? Eu sei que vocês querem, cara. Pior que eu sei que vocês querem, mano. Eu sei que vocês querem o de 5 pelo entretenimento. Mas antes, olha só. O problema é que eu vou ganhar a skin do Uranus. O problema é que eu vou ganhar a skin do Uranus. Eu não queria ganhar a skin do Uranus, cara. Eu não queria ganhar a skin do Uranus. Eu queria ter a chance de tirar uma Collector. Eu queria ter a chance de tirar uma Collector. Tá ligado? Ou então pontos! Os pontos é legal. Os pontos é legal. Tá ligado? Os pontos seriam bons. O que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar a skin do Uranus na loja, tá? Porque vai ser garantida do Uranus. E eu não quero pegar ela. Eu não quero pegar ela. Eu acho que é mais jogo eu comprar ela na loja. Pode ser bizarro, mas... Com os pontos... Com os pontos, pelo menos, eu pego uma skin que eu queira aqui, né? E atualmente... E olha, a skin do Uranus é 180, tá ligado? É uma skin... Não é uma época de roleta. Tá ligado? É foda. Eu queria... E eu não ligo de pegar uma skin de Natalina aqui. Na verdade, se eu pegar a do Lancelot e a do Cloud, seria muito legal. Né? Seria muito legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar a skin na loja. Porque os pontos, pra mim, eu acho que valem mais do que o risco. Tá? E é claro que eu posso tirar uma Collector. Eu acho que... Eu não tenho cupom de desconto. Ó. Eu tenho... Eu tenho um de 50... Não, eu tenho um de 20. Não tenho mais cupom de desconto aqui. Mas no Chelson. O pai joga o Chelson. Estou quase mítico, inclusive. É... Aliás... Aproveitar que eu tô aqui. Esse evento aqui, ele tem uma animação chata. Eu vou pegar esse tabuleiro. Eu pegarei esse tabuleiro. Por isso... Vou até dar um giro aqui. Estou dando um giro por dia. Esse evento fica muito tempo ativo. Então, ele vai até fevereiro. Tá? Então, eu vou pegar esse tabuleiro. Um vinho, uma época de... Cara, esse evento já valeu pela época do Roger. Ponto. Ponto. Já valeu, cara. Já valeu. Inclusive, essa skin do Roger, ela é muito braba, cara. Eu acho ela muito braba, mano. Eu acho... É... Aqui, ó. Nossa, essa skin é muito louca, mano. Na moral. Então, já valeu. Pra mim, já valeu esse evento, tá? É uma época de roleta. Então, eu posso pegar, sim, uma época de loja agora, né? Eu acho que a época de loja dá menos pontos. Mas... Eu vou me arrepender, tá? O evento tava bom. O evento tava bom. E eu sei que eu vou me arrepender. Eu sei que eu vou me arrepender. Mas bora. Bora. Vem, a Critmas da Mia. Ah! A Critmas da Mia é uma épica, velho. A Critmas da Mia é uma épica, velho. Então, ela conta como épica. Ah, tá bom. Eu não tô nada triste, velho. Eu não tô nada triste. Essa skin conta como épica, velho. Então, tá bom. Tá bom. É uma skin que eu não tenho. Não é sorte. Aqui é a épica garantia. Mas a da Mia conta como épica de roleta. É a mais cara. É a mais cara, velho. Cara, tá bom. Tá bom. De verdade. Eu ganhei 75 fragmentos. Ganhei 75 fragmentos. Ó, faltam mais 50. Eu acho que eu vou girar aqui até pegar. Não vale a pena até parar aqui no 105. Mas eu vou girar na Caixa Elite. A Caixa Elite é braba. Ou eu giro nessa daqui. Essa aqui vai vir básica, né? Isso que é foda. Não, eu vou girar na Caixa Elite. A Caixa Elite é mais jogo, hein? Pior que a Caixa Elite é mais jogo. A Caixa Elite vem Christmas. Ela é mais barata. Eu não vou girar de 1 em 1. Eu não vou girar de 1 em 1 pra vir skin básica, né? Não, eu vou na Elite. A Elite é mais jogo. Vamos. Eu estou tendo pensamentos intrusos. Ou eu giro outra de 5 no épico. Chate, vocês querem, né, chate? Eu sei que vocês querem, chate. Eu sei que vocês querem, cara. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que vocês querem, velho. E aí? Olha o Jiroto de 5 no épico. Acabado de falar que esse evento é um lixo. Que esse evento é uma bosta, uma merda. E que vai vir o evento... Vai vir o evento de Shinjak no Kyoji e eu quero todas as skins do evento. Tá ligado? Porra, mano. É foda. Então, vambora. Dito isso, mais uma de 5. Foda-se. Veio a Lightbone do Alucard. Mas eu já tinha, né? Então vai vir só pontos. 120 pontos. Aqui não vale a pena eu chegar a 100... A 400. Não vale a pena. Eu teria que fazer mais uns 2 giros aqui. Não ganhei nada. Mas eu vou pegar a skin do Lancelot. Então, já era. Não, eu já sabia que seria paia. Sobrou 75 pontos. Cara, não tem mais nada pra gastar com esses 75 pontos. Ah, e aqui eu vou parar. Realmente não vale a pena não. Porque nem de 1 em 1 ali vale a pena. Nem de 1 em 1 ali na caixa elite vale a pena. Tenho certeza. Mas até que deu bom, cara. Eu peguei a skin da Mia. Peguei a skin do Lancelot. A da Karina. Deu Dora. E do Roger. Mano, deu bom. Não, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Pra colocar nessa box que é ruim. Mas levando a consideração. Eu tirei 4 skin Christmas, cara. Deu bom, cara. Na verdade eu curti. Eu curti, velho. Deu bom. Deu bom. Então, gostei, velho. Acho que foi um evento pra mim que foi legal, né? Pra mim que é patrocinado. Pra mim que é patrocinado é muito fácil. Tá bom, galera? Pra mim que é patrocinado é muito easy, velho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou colocar gameplay porque esse vídeo já ficou grande. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais é isso. Um forte abraço. E fui. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like e se inscrever aí porque é muito importante. Beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente. Beleza? Então, continue com o vídeo. E aí E aí Obrigado.